Estamos começando agora o Contraponto. Nosso entrevistado de hoje é o senador Jarbas Passarim, exercendo o terceiro mandato no Senado Federal. Jarbas Passarim foi ministro da Educação, do Trabalho e Previdência Social, da Previdência e da Justiça. Nosso entrevistado também já foi presidente do Congresso Nacional, líder do governo e da oposição. Governador do Estado Pará e deve ser confirmado nos próximos dias líder do Partido Progressista Reformador, criado pela fusão do PDS e PDC no Senado Federal. A extinção do PDS e o surgimento de uma nova força política no Pará e no Brasil são alguns dos assuntos que vamos conversar com o senador Jarbas Passarim. É só um instante, eu volto já. Senador, passado o plebiscito, algumas alterações necessariamente vão surgir no campo político nacional. Na sua opinião, o presidente Tamar sai fortalecido ou não? Eu diria que não há uma influência muito nítida sobre o governo de Tamar Franco a partir do problema do plebiscito. Mas ele estava muito preocupado, não, senador? Certo. E preocupado porque houve uma antecipação. Eu acredito que essa foi até uma decorrência das pesquisas. Ainda hoje a pesquisa é de novo publicada. E as pesquisas deram a impressão de que, em alguns casos, em outros não era impressão, foi verdade mesmo, já havia uma corrida para a sucessão presidencial de 94, baseando-se na expectativa, que parece estar sendo confirmada claramente, de que o presidencialismo seria mantido como sistema de governo. Ora, desde que eu me entendo em política, esses candidatos se lançam com uma certa antecipação. Não esperam o ano da eleição para se apresentarem como candidatos. E até tive um momento de comentar isso no plenário do Senado, quando o líder do governo, aliás, era o vice-líder do governo, e hoje o líder do PMDB, que foi presidente do Senado, o senador Mauro Benevides, estavam fazendo essa queixa de que o presidente achava que esse assodamento seria prejudicial a ele, mas porque teria sido insultado. Bom, acontece que, em relação às declarações do prefeito de São Paulo, o doutor Paulo Maluf, era um mero juízo de valor, não havia ofensa de ordem moral nenhuma. Já no PDT, havia. A declaração do governador Brizola dava o presidente como traidor na questão da privatização da Companhia Celerística Nacional. Isso sim, eu acredito que a partir do momento em que o plebiscito conduz a manutenção do presidencialismo e alguns candidatos possam vir a gerar, desde logo, um clima de oposição ferrênia dentro do Senado e da Câmara, isso sim pode prejudicar. O senhor favorece até a instabilidade do atual governo em função disso? Não, não, não acredito, porque ainda há uma margem bastante ampla para que o presidente Itamar possa conduzir o seu governo. Não acredito em instabilidade. Veja o que é que se coloca hoje como sendo oposição, que a partir de agora será intransigente em relação a ele. O PDT tem uma pequena bancada. O PDT tem 38 deputados, são 503 deputados. O PDT tem um senador, o PDT tem 4 ou 5 senadores, que varia. Então, não acredito absolutamente que isso possa causar instabilidade e muito menos um colapso na capacidade de governar. Agora, inclusive, essa sucessão já na rua desde agora não favorece o povo que esquece um pouco os seus problemas do dia a dia, problema econômico, que começa já a pensar e sonhar com aquela sucessão que só virá no próximo ano. Eu não tinha apreciado até aqui sobre esse ângulo. Esse seria um ângulo diversionista. O povo deixaria de pensar nos seus sacrifícios, nas suas dificuldades para jogar as suas esperanças para o 94. Mas são planos muito usados, não, senador? Me dizem que na época do militarismo, a Copa do Mundo era muito propagada e muito divulgada para fazer com que o povo esquecesse os seus problemas. Não é verdade. Essa coisa precisa ser reescrita, bom. Há uma porção de preconceitos tolos que passam com a verdade absoluta. Você mesmo usou uma palavra que eu não concordo com ela de modo, é um militarismo. Se nós formos analisar o que é o militarismo, seria, evidentemente, a preponderância completa dos militares em qualquer aspecto da vida do país. Nós tivemos um movimento que foi, não será muito garoto, mas o movimento cívico-militar, se disparou sem um tiro e derrubou-se um governo pelo receio, aquilo que a Simone de Beauvoir fala, que a direita, a ideologia dela é o medo, é o medo de perder as posições. Então, esse medo fez com que as pessoas se aliassem e o presidente Coulart foi deposto. Bom, o que é que aconteceu a partir daí? Praticamente uma coligação de tecnocratas com um representante das Forças Armadas na figura de um general de quatro estrelas. Mas se você analisar bem o problema da estrutura social do país, você não encontra isso. Eu até me sinto feliz quando você fala da Copa do Mundo. Eu fui o último ministro da educação, consequentemente do desporto, que teve o prazer de ver o seu time brasileiro ser campeão no mundo, foi 70. Não tinha nenhuma preocupação naquela época sobre isso? Não, nada. Inclusive... Da opinião pública, de desviar a opinião pública? Não, porque nem havia necessidade disso. Em primeiro lugar, como se reconhece... Mas não havia necessidade porque havia censura, né, senador? Pois é, eu ia falar você aqui. Nem havia necessidade porque, em parte, havia censura em parte. Quando o jornal Fona de São Paulo publicou os bilhetes dos censores, você não encontrou um e não encontrará desafio protegendo o ministro da educação, que era eu. Então, na minha área, não havia censura. Ficou só o 477, era pancada daqui, daquela lá não tinha problema. O Gibson escreve agora um livro, que eu lhe aconselharia, se me permite, a ler, do ministro Mário Gibson Barbosa, né? E mostra que, em relação... O título do livro? Era a diplomacia, um traço, todo o traço da vida, um trecho assim, um título assim. E que ele tira de uma expressão, uma expressão intelectual, que eu também não me lembro agora qual foi. Pois bem, ele mostra que também no Itamaraty não havia, nunca houve censura nenhuma, ao contrário. O Brasil, ao contrário, deixou de ter alinhamento automático com os Estados Unidos nesse período, partiu, foi o Gibson que partiu para a política africana. Então, havia censura, sim. Ministério da Justiça, por exemplo. Economia, havia. E no Ministério da Justiça, evidentemente, havia censura devido ao problema das guerrilhas urbanas e rurais, e que achavam que a publicação daquilo seria contrária automaticamente à própria manutenção do poder. Então, fora de dúvida. Então, já havia isso. E note que o presidente Médici, que era um torcedor de radinho de pilha no Maracanã, e era aplaudido lá no Maracanã, o presidente Médici, eu perguntei a ele, por que o senhor falou em 4x1 contra a Itália naquela ocasião? E ele me disse, porque todo mundo sabe que eu sou Flamengo, sou no Rio, sou Grêmio, ele era Grêmio em Porto Alegre. E se eu dissesse que era de 2x1, que era o meu verdadeiro palpite, eu ia dizer lá fora que eu estava convencido da derrota da minha seleção. Muito pessimista. Então, eu peguei para 4, deu certo. Senador, já que o senhor está falando dessa época, e uma época que não custa nada a gente relembrar, até para que a gente tenha certeza e apague com essas, com a imagem que, de certa feita, ficou. O senhor era ministro da Educação, e na época o senhor mudou o sistema nas universidades, acabou com o sistema seriado, fez o sistema de créditos. Diziam, eu ouvia falar, que isso tinha uma finalidade, acabar com os grupos políticos que circulavam e que influenciavam os universitários. Hoje, as universidades estão voltando para o sistema seriado, o que aconteceu este ano com a Universidade Federal do Pará. O que aconteceu e qual é a sua opinião dessa volta ao seriado hoje? Bom, em primeiro lugar, vamos começar pelo tipo de acusação. A interpretação é fantástica. Já houve ocasiões que você dizia assim, mas isso fazia parte da estratégia política de vocês, de filosofia. Mas nós não tínhamos nenhuma. Eu até fico honrado em vocês admitirem que nós tínhamos uma estratégia nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, quem acabou com, na prática, com o regime seriado e passou para o regime de crédito chama-se Darcy Ribeiro, que era ministro do Jango, que fez a Universidade de Brasília nesses termos. Eu, como ministro da Educação, não tive parte direta na reformulação da política universitária, e sim do primeiro e segundo graus. A minha reforma foi a reforma da Lei nº 5692, de primeiro e segundo grau. Nós éramos os quatro últimos países do mundo que só tinham quatro anos de escolarização obrigatória, Brasil, Portugal e dois africanos. Nós passamos para os oito anos. E daí aproveitamos para articular isso com a reforma universitária, que tinha começado com o Castelo, nas áreas oficiais, e depois com o Corte Silva foi ampliada para as áreas públicas também, em geral, particulares. Bom, a ideia foi o contrário, era proteger o pobre. Por exemplo, no meu caso, eu eliminei as possibilidades do candidato, filho de uma família abastada, a fazer seis, sete vertibulares num ano. Não se dava bem, ia fazendo no outro, no outro, no outro e acabava muitas vezes em Manaus, como eu vi. Então, nós unificamos o vestibular no Brasil inteiro e dávamos uma chance exclusiva para filho de rico e filho de pobre. Até porque o vestibular tinha uma taxa de pagamento, acho que ainda tem. Ainda tem. Isso, em primeiro lugar, era uma vantagem para o menos aquinoado financeiramente. Ele tinha uma chance como tinha o outro. Ele já vinha com prejuízo de não ter uma base que o filho de um abastado podia ter. Ensino particular, colégio particular, melhores professores. Isso tudo vinha do berço. Então, nós procurávamos evitar isso. Segundo, modificamos o critério do vestibular, justamente para outra vez favorecer o que fosse menos aquinoado economicamente. Fizemos o vestibular de maneira que, em vez de ser aquilo que o Perrifite dizia na França, do bacharelado, que era um naufrágio organizado pelo Estado para que depois se contassem os sobreviventes, nós passamos a obrigar que o exame fosse feito para o nível do ensino de segundo grau e não o exame de barreiras para derrubar os candidatos e só através dos cursinhos poder chegar até lá. Por que não o seriado? Porque, justamente, nós podíamos fazer um curso de direito em cinco anos, em oito anos ou em quatro anos. Essa era a vantagem. Em quatro anos, quem fizesse filho de rico, filho de abastado, quem pudesse, podia fazer, ser pago pelo seu pai apenas para estudar. Fazia os créditos em quatro anos. Podia fazer em oito. Se ele fosse um trabalhador, em vez de ele ficar preso à mesma turma, ele ia tirando os créditos à proporção da sua possibilidade. Eu não vejo, Bona, nada mais adequado a se dizer que isto é praticamente uma decisão humana, correta, voltada para o menos favorecido. Mas a relação interpessoal dos estudantes, senador, fica prejudicada. Isso é natural. Foi uma consequência que você teria que tirar. E aí é que se dizia, ah, fez-se isso para esse fim? Não. Isso é uma consequência do corolário do teorema. Quando eu fui instrutor na escola militar, eu vi isso na academia militar. Porque a minha turma, por exemplo, até o fim do ensino na escola do Realengo, era um alojamento enorme. Onde o teu tio também foi... O teu tio já foi depois. Foi aluno em Agulhas Negras. Porém, em Agulhas Negras, havia camarotes. Então, houve verdadeiros quistos. As pessoas se conheciam, oito, e ficavam só aqueles oito íntimos. Também se criticou isso. Então, é uma consequência natural. Agora, compare entre uma coisa e a outra, o que era mais vantajoso? Era mais vantajoso dar uma oportunidade ao pobre ou mais vantajoso manter a mesma série para que estudantes profissionais pudessem figurar lá? Figurava em qualquer circunstância. Senador, o senhor foi ministro na época diferente, numa época que existia o decreto. que existia na prática o jubilamento, que o senhor nomeava os reitores da sua confiança. Hoje, a universidade está diferente. A Universidade do Pará acabou de sair de uma batalha eleitoral incrível, em que os alunos que acabam de entrar na universidade têm o mesmo peso eleitoral daqueles professores que estão lá há 20, 30 anos. A coisa é toda diferente. O novo reitor pretende fazer eleição para todos os demais cargos. O excesso de democracia. O senhor se sentiria bem sendo ministro da Educação hoje? De modo algum. O que você chama de excesso de democracia, que é a apelidade democratismo, no meu entender, eu tive essa experiência, é apenas livresca, né? Do que tinha acontecido no Chile com a Alente. A Alente fez isso e arrebentou a qualidade do ensino. Você veja levar para a universidade a luta política partidária. As facções se dividem. Eu li no jornal aqui do Pará, que houve ocasião em que se digladearam através de apetrejamento, pancadaria. Depois vi, assim, meio surpreendido, a quantidade de marketing de cada caso. O que é que se gastou? Quantos em camisa? Levaram muito uma campanha eleitoral, levar isso para o campo universitário diretamente, sob o fundamento de dizer que o estudante não pode ser alienado? Então faz-se ao contrário? E se coloca isso, como você diz, entre o estudante desde o primeiro ano, por exemplo, já ele tem condições de dizer o que é que deve acontecer na pesquisa, na indissociabilidade da pesquisa com extensão universitária? Não. Agora, eu nomeava, como você diz, perfeitamente, mas havia um conselho. Havia um conselho universitário e a minha posição já era um pouco diferente, que, infelizmente, naquela ocasião não foi adotada. Era até maior participação de estudantes no conselho. Então a voz do estudante era no conselho. O conselho elegia a lista sexto e mandava para o ministro. O ministro ia ao presidente e de lá saía um. Será que foi tão nocivo, ou ao contrário, o Pará, na sua universidade federal aqui, foi beneficiada no reitorado de Aloysio Chaves, no reitorado de Clóvis Moffier, no reitorado de Daniel Coelho de Sousa, que foram os três sobre os quais eu tive alguma influência na escolha. Será que esse autoritarismo era tão negativo que esses três homens no reitorado dele levaram a universidade de Pará ao caos? Ou, ao contrário, esse democratismo de eleição direta para tudo, sem levar em consideração a qualificação profissional de cada um, mas sim a simpatia que cada um possa ter na medida em que eu possa ter mais votos? Olha, é uma experiência que a sua geração vai ver. Senador, muito obrigado por essa nossa conversa do passado. Nós vamos a um breve intervalo e vamos voltar para falar de PPR do hoje e do amanhã. Eu volto já. Estamos de volta com o Contraponto e a nossa conversa com o senador Jarbas Passarinho. Senador, no primeiro bloco nós falamos do passado. E hoje, a notícia do dia é a criação do PPR, a fusão do PDS com o PDC. O que o senhor pretende, ou melhor, o que esse novo partido pretende influir em termos nacionais? Em primeiro lugar, parece uma política que deveria ser acompanhada de outros casos iguais, que é a tentativa de enxugar o número de partidos que existem no Brasil. Houve alguma outra tentativa de incluir mais siglas? Houve. Eu creio que houve. Eu não estou inteiramente a parte disso, mas houve por parte do prefeito de São Paulo, o doutor Paulo Maluf, em conversas que ele teve. Eu sei que ele teve conversas com o PTB. E o PTB, evidentemente, não queria acabar com sua sigla. O PDC que admitiu. Mas também não admitiu incorporar-se ao PDS. Então, daí a necessidade de fundir, criando um novo partido. O ministro Brossard, quando assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, fez um belo discurso, em que ele falou que há 40 partidos no Brasil. São 26, se não me engano, de registro definitivo, e 14 de registro temporário. Há o Partido da Mulher, o Partido da Mulher do B, enfim, uma complicação dos aposentados, se dividiram também. Não há 40 correntes doutrinárias no Brasil. Não há possível existir, como dizia o ministro. Então, o que está acontecendo muito, é que ganhe, em grande parte, há legendas que eles chamam de aluguel. Especialmente aquelas que se beneficiam da possibilidade do programa gratuito, televisão de rádio, e negociam isso. Então, a tendência seria evitar que isto acontecesse, enxugando esses ramos e procurando identidades, para com isso ter a possibilidade, o que nós não tivemos até agora no Brasil, partidos que sejam tradicionais. Nossos partidos acabam. Senador, me permita um parênteses aí. O senhor falou há pouco do tempo na televisão. Não, a imprensa explorou que o objetivo dessa função, desta fusão, era um apenas. Conseguir um maior espaço para Paulo Maluf, candidato à presidência. Não, isso eu também estou falando através do corolário, falando do efeito, sem falar na causa. O que se procurou com isso foi, evidentemente, criar uma boa bancada, isso sim. Até em benefício do candidato que possa surgir, seja ele, o doutor Paulo Maluf, seja o de Perdião, seja outro qualquer. No momento, a figura mais expressiva do partido, eleitoralmente falado, é o prefeito de São Paulo, com todo o prestígio que ele tem no campo paulista, como centro de radiação para o campo nacional. Bom, o que acontece? Se de sair desse partido surge, como surgiu com 70 deputados e com 10 senadores, com tendência a crescer... Hoje é a terceira bancada. Terceira bancada. E ameaçando se receber adesões que estão, pelo menos, programadas, ameaçando ser o segundo. Então, aí a consequência natural é que ele tem até maior espaço, maior tempo, naturalmente, na televisão e no rádio. Mas isso é consequência. A causa não. A causa era conseguir uma boa bancada, cujo objetivo fundamental pelo presidente do partido, presidente de honra do partido, que era o Maluf, era fazer esse partido ter importância na revisão constitucional. Essa é que é a verdadeira finalidade. O senhor não acredita que é ter importância na candidatura dele? Mas, claro, pode ter, mas é o objetivo inicial dele. Eu não sei nem se a candidatura dele será confirmada. Ele tem obrigações, ainda ontem, eu lia em Brasília, vindo para cá, e ele encontrou-se com um empresário, né? E os empresários ficaram muito felizes quando ele disse, empresários paulistas que o apoiaram, que ele não deixaria o seu mandato, não interromperia o seu mandato imediatamente. Ao contrário, ele queria ser um grande prefeito. Bom, isso aí... Mas ele já tem uma experiência vasta em dizer que nunca é candidato, né, senador? Mas todos, né? É uma estratégia já muito conhecida, né? Eu vejo o Cuerça a dizer a mesma coisa, vejo o Brizola a dizer a mesma coisa, só quem não diz que não é e veste mais ou menos a posição de candidato quase declarado é o Lula. Que o resto não tem dito e usado essa forma de evitar dizer as coisas com clareza. Senador, o senhor falou há pouco da revisão constitucional. Qualquer revisão numa Constituição que já demanda algum tempo é importante. Mas o senhor não acha que é complicado fazer uma revisão constitucional à véspera de eleição? Então, nós corremos o risco de muitos projetinhos, muitos deputados quererem se projetar através de problemas para o país? Mauro Bona, eu não acredito em nenhuma coisa que só tenha vantagem. Toda linha de ação tem vantagens e desvantagens. Para mim, é muito mais desvantajoso se projetar isso fazendo uma delonga jogando para o ano que vem. Para o ano de 95, para o ano de 93, jogar 94 para 95. O que é que vai acontecer? Por exemplo, o Geruíno conversando comigo. Se dá muito bem comigo, temos posições ideológicas contrárias, mas temos muito bom contato. Como eu tenho com o Lula. Ele dizia assim, o Lula se elege presidente, por exemplo, numa eleição direta. Não vai ter uma grande bancada, não terá mesmo. As bancadas tradicionais ainda são maiores. Eu vivi isso no fenômeno eleitoral chamado Collor e eu, para fazer a coordenação política, tinha que negociar a cada questão, a cada projeto. Ele não tinha, ele foi fenômeno eleitoral, mas não foi fenômeno partidário. Então, o que acontece? Dizia o Genuíno. A direita se reúne, se agrupa e vota modificações na Constituição que impeçam o Lula de ser presidente. O que é que é pior? Ao contrário, eu verifico que no momento em que nós vamos começar esse forro, de acordo com o meu desejo, a partir de outubro, cada candidato a presidente da República vai dizer o que é que ele quer, o que é que ele quer mudar na Constituição. Ele quer tornar o país mais anacrônico? Ele quer tornar o país mais estatizado? Ou ao contrário, ele quer privatizar, mas privatizar sem prejuízo, sem entregar o patrimônio público a qualquer área privada particular. O que é que ele pensa, por exemplo, do capital estrangeiro? Ele deve existir ou não deve existir? Em que condições no país? Ele disse que é importante, ele é candidato a presidente. E aí sim, quando ele se elegeu, ele disse, eu propus isto ao povo. E o povo me deu o seu respaldo, eu tenho direito de cobrar isso no Congresso. Então, essa desvantagem, que é a coincidência de uma propaganda de candidatura presidencial, numa eleição casada, que vai ser de cima, abaixo, eu vejo como vantagem. Senador, vamos deixar um pouco aí o aspecto nacional, vamos cair aqui para o nosso pátrio, no Tocupi. Como é que o senhor se sente hoje sendo correligionário de Oswaldo Melo, Eloy Santos, José Almarcins? Como o Querça deve estar se sentindo sendo correligionário de uma porção de pessoas que estão pedindo a cabeça dele lá. Como a diferença para mim, é que se a cabeça do Querça pode cair no PMDB nessa eleição para a presidência, a mim é o contrário. Quem for dissidente, que apresente os seus trunfos. Em vez de ficar fazendo picuinhas de jornal, declarações que tangenciam, não apenas a impolidez, mas até o agravo pessoal, que venham para a luta. Nós não temos luta democrática no partido? Nós não temos eleições para os órgãos dirigentes do partido? Mas que venham? E as minorias que não aceitam as decisões da maioria, não existe um regimento, uma regra que possa afastá-los? Nós não chegamos nem ao regime dos partidos comunistas. De outra hora, que falava no centralismo democrático, uma vez tomada a decisão, o que me pareceu que aconteceu com o PT. O PT não gostou que eu tivesse feito essa comparação. Mas o exemplo foi esse com o Lula, que era presidencialista, não é? E teve que ceder à maioria parlamentarista e fazer até a propaganda do parlamentarismo depois. Nós não temos esse princípio, nós não temos as comissões de ética. Agora, a dissidência interna era perfeitamente possível. Na arena já existia isso, em termos nacionais. E aqui nós tínhamos. Não vai ser exceção, não é? Não vai ser exceção. Mas, senador, e esse acordo com o PMDB visa as próximas eleições? Uma eleição casada, de cima a baixo? O senhor é um dos candidatos ao governo do Estado do Pará? Não sei. É um nome que já foi lançado? Por quem? Por vários amigos seus, vários conhecidos seus, a imprensa tem explorado. Meu amigo meu íntimo pode ter usado meu nome sem, pelo menos, me ter consultado. Também não estou descartando nada. Senador, uma preocupação e um questionamento. Como é que seria a convivência, por exemplo, de um acordo entre o PPR e o PMDB, a nível local? Já que, a nível nacional, os dois partidos têm candidatos a presidente e a eleição será casada. Não há obstáculo intransponível, de modo algum. Nós podemos ter entendimentos locais e, se amanhã o PMDB, através do seu partido, tiver um candidato próprio e o PPR tiver um candidato próprio, a questão da escolha para a presidenta da república fica diferenciada. Então, é evidente que não poderia haver no mesmo palanque e, ao mesmo tempo, uma disputa entre um candidato do PMDB e um candidato do PPR. Mas, em termos locais, é perfeitamente possível. Até porque, em toda a minha experiência política, e ela já vai longa, eu tive grandes decepções, falta de caráter assim, inesperado de pessoas que viviam me colocando como grande líder. E, na primeira oportunidade, tentaram me cravar o punhal. E, justamente, uma pessoa que nunca veio no início da sua atividade política ao meu lado, ao contrário, veio contra, que era o, então, deputado Jardim Abbalho, hoje governador, quando nós fizemos o primeiro entendimento em 86, o nosso relacionamento tem sido irrepreensível de parte a parte. tem sido um político com o qual eu posso conversar com absoluta tranquilidade de que não está querendo ter pensamentos escondidos, restrições mentais e preparando uma esperteza na qual eu possa cair. A mesma coisa ele sabe de mim. Então, foi uma descoberta em termos políticos para mim, não parar. Falar nisso, senador, a Folha de São Paulo, que o senhor deve ter lido no painel, publicou que o senhor teria sido convidado pelo governador para sair candidato à sucessão dele. Onde ocorreu, realmente? Os grandes jornalistas também se equivocam, publicam barrigas, não é? Publicam coisas que não existiram, não houve nenhum convite do governador para mim, o governador Jardim Abbalho, para mim, nesse sentido. E se houver, senador? Eu li no painel. Eu já estou crescidinho, Bona, para não responder essa base do si. Se meu pai fosse vivo, não tinha morrido. Então, o si, nós devemos jogar para o momento em que ele se realiza. Mas existe essa possibilidade? O senhor aceita conversar sobre ela? Nós sabemos que o senhor é um homem de âmbito nacional, o senhor está com vida em Brasília há anos e anos e anos. Não resta dúvida que é meio complicado, de repente, o deslocamento para cá. Não, não é meio complicado, é muito complicado. Mas nós vamos fazer essa aliança imediata. Já fechando chapa desde agora, senador? Não, não vamos... Eu não creio que no momento em que nós estivermos no ar, a chapa esteja feita. Mas é bem provável que no momento em que nós estivermos no ar, as decisões tenham sido tomadas de fazer aliança. Fazer aliança visando exatamente em 94. Com essa cautela aqui, que você lembra bem, de que no plano nacional, de presidente da República, talvez nós não possamos fazer uma aliança total, de cima a baixo, numa eleição casada. Mas isso é perfeitamente possível. Agora, nós vamos ter a oportunidade de discutir tudo. Por isso é que eu não quero dizer a você nem sim, nem não, nem descarto, nem coisa alguma. Discutir tudo. O governador tem estado muito aberto nesse sentido. E a partir do momento em que nós tivemos uma aliança de partidos praticamente equipotentes, se não equipotentes, ao menos sem a ideia de que um é corolário do outro, que um é sublegenda do outro, nós podemos pensar em qualquer candidatura saída desse conjunto. sem mais a necessidade de divisão hermética entre PMDB e PPR. Mas o que é que o senhor se sentiria mais feliz? Continuar senador em Brasília, já que o seu atual mandato encerra ano que vem, o senhor poderia renovar mais oito anos? Ou vir para o Estado para governar tranquilamente, eleito pelo povo? São duas hipóteses, ambas me parecem muito fascinantes, cada uma no seu grau de importância. O governador, no executivo, e eu tive a experiência de executivo e de legislativo, no executivo a experiência é mais viva. A pessoa sente colocar a semente e depois acompanhar o nascimento da árvore que vier. No legislativo é mais a tribuna parlamentar, é mais a formação da lei, para que exatamente o executivo possa utilizar-se da lei para executar a sua função. Hoje você diz alguma coisa que eu vou concordar com você, poderão dizer que é cabotinismo, mas eu tenho o livre trânsito, felizmente. Isso não agride ninguém, sabe que é verdade absoluta. Eu tenho hoje trânsito de esquerda à direita em Brasília, no Congresso e automaticamente nos ministérios que se vêm se compondo. Posso ser útil ao Estado. A sua experiência seria mais útil em Brasília ou aqui? Olha, com um governador afinado, desejoso de fazer um bom governo aqui, eu posso ser um bom auxílio em Brasília. justamente pela possibilidade de ir àquilo que o Zé Américo de Almeida chamava, que sabia onde tinha o dinheiro, não é? Eu sei onde estava o dinheiro. Então vamos lá saber e trazer para o Estado recursos que sejam, não apenas necessários, mas compatíveis com a necessidade do Estado. Eu já...